Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, né? E hoje voltei com a minha estrela, minha parte da Incrime de gravações, né? Que vocês já estão cansados de ver aqui, que é a dona Piera. E hoje a gente vai falar de algo um pouco intangível, assim, que acho que cada um lida de uma maneira diferente, mas a gente colocou alguns pontos que são legais. Então, o vídeo de hoje é um bate-papo sobre como lidar com a saudade do intercâmbio quando você volta para o seu país, né? Quando você volta para a sua casa. Eu acho que, sei lá, 90% das pessoas que vão para o destino certo, que elas se identificam com aquele lugar, que elas realmente pesquisaram sobre o lugar, né? Enfim, houve toda uma paixão de primeira, enfim. Um preparo, né? Exato. A gente sempre fala de preparo aqui nesses vídeos, porque acho que é a alma do intercâmbio de sucesso, né? É o segredo do intercâmbio de sucesso. E para a saudade também, quando você se prepara direito, assim, né? Faz tudo certinho, seguindo o nosso passo a passo, os conselhos dos nossos especialistas de intercâmbio, você volta com um gostinho de quero mais. E aí, o que fazer, né? O que fazer quando isso acontece? Eu tenho isso, a Pira também, e aí a gente separou alguns pontos para falar sobre isso hoje. Né, Pia? Nossa, eu tenho muito, muita saudade demais. E isso porque eu fui para o intercâmbio de curta duração, mas foi uma coisa que eu escolhi completamente o destino, a cidade, a época. Então, foram muitas coisas que fizeram, né? Que foram as minhas escolhas, a minha preparação, que fizeram com que hoje eu sinto tanta saudade, tanta saudade que eu já penso aí numa próxima, né? Então, é muita saudade mesmo de muitas coisas. E eu acho que para lidar com essa saudade, uma coisa que eu gosto particularmente de fazer bastante, né? É passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu gosto de falar e contar a minha experiência. E isso é muito bom, porque tudo que a gente tem de bom, a gente precisa passar para as pessoas. Então, contar sobre como é o Canadá, como é Toronto, como que foi a minha experiência, o que eu achei da escola, o que eu achei da cidade. Então, eu adoro falar sobre isso. E isso me ajuda muito a lidar com a saudade, né? Então, passar mesmo esse conhecimento para outras pessoas, amigos, conhecidos e tudo mais. Você fica revivendo aqueles dias, né? Tipo, quando as pessoas te perguntam, ai, como era? Como que foi? Você fica, ai, aquele dia eu fiz x coisas, eu fui para tal lugar. É muito incrível. Dá uma nostalgia boa, né? Nossa, demais. E eu já me empolgo, e aí eu já pego o celular, já começo a mostrar vídeo, foto. Ai, olha isso aqui, eu fui aqui, olha essa neve, olha isso. E aí eu já começo a me empolgar, assim. Eu acho que isso é muito legal, passar o conhecimento e principalmente passar para as pessoas o quão enriquecedor é o intercâmbio, né? Porque poucas pessoas têm, assim, né? Noção ainda do quão enriquecedor é para a pessoa e também para estudo, né? Então, assim, como é bom estudar inglês lá fora, o quanto que você consegue evoluir lá fora do que, melhor lá fora do que estando só estudando aqui. Então, é muito legal as duas partes, né? A parte que você fala para a pessoa da cultura, da viagem e tudo mais, do conhecimento e a parte do estudo também. Então, tudo isso é muito, ajuda você a lidar com a saudade, passar isso para frente mesmo, né? E outro ponto, eu acho que seria manter contato com as pessoas que você conheceu no intercâmbio. Meu, e você cria um vínculo, o tanto de gente, assim, faz, sei lá, três anos que eu fui, o tanto de gente que você ainda fala, dá um like na foto, dá uma comentária. É muito legal. Eu tive um amigo que, eu fiquei pouco tempo, mas eu fiz amigo lá e um deles é japonês, né? Do Japão. E aí ele me mandou uma mensagem no Instagram, ele nem tinha Instagram, aí eu falei para ele criar, todo mundo na sala falou para ele criar, ele criou para pegar o contato. E aí ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha aprovado brigadeiro e que ele adorava. E aí, de vez em quando, a gente troca umas mensagens e tal. Então, assim, é muito legal. Poxa, eu tenho um amigo no Japão. Então, assim, é muito enriquecedor, é muito legal mesmo você manter esse vínculo, sendo com brasileiros ou não. E também para você conhecer outras culturas e manter isso mesmo, né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito a gente a lidar com a saudade, né? Eu acho muito importante. E façam amigos lá. Se peguem contatos. Se joga, né, velho? Se joga. Se joga, né? Acho que você não ia fazer aqui mesmo porque está todo mundo na mesma, basicamente. Sim, com certeza. Bom, e acho que a gente também falou um pouquinho sobre uma possível imigração, por que não, né? Não. Por que não? Para os países que dá para fazer, com certeza, né? Acho que a gente sempre volta com gostinho de quero mais e aí já volta se preparando para a próxima viagem. Com certeza, né? Para ficar, né? Aquela famosa viagem para ficar. Mas eu acho que faz total sentido dependendo... Tem muitos países que são acolhedores, principalmente o Canadá, né? Então, tem vários processos de imigração. Se você se apaixonou demais pelo Canadá, se informa, com certeza tem. É claro que você vai precisar estudar no começo. Então, a gente também pode te ajudar com isso. Temos muita informação, muita coisa legal para passar para vocês. Então, como conseguir o visto, as permissões e tudo mais. A gente tem lugares que fazem para indicar também. Então, se realmente foi uma paixão, aquela coisa, tem essa possibilidade, né? Por que não? E os países da Europa têm a questão também que muitos brasileiros têm direito à cidadania, mas às vezes nem sabem, né? Nunca foi atrás. E às vezes é legal também procurar saber, né? Não, com certeza. Abre portas, né? E é muito comum isso, né? Do Canadá, principalmente nos nossos estudantes. Vão, fica um mês, dois meses e depois voltam e já começam a se programar para um outro, para um co-op, para ficar muito mais tempo, porque rola mesmo aquele sentimento de cara, né? Com certeza. E é bem bacana isso. E o Canadá é um país muito acolhedor, como eu falei. Então, tem diversos tipos de programas. Você pode migrar para lá de diversas maneiras. Mas, é claro, todas elas você vai precisar ali estudar no começo, principalmente para entrar mesmo, ficar fluente no idioma. Então, com certeza, a gente pode te ajudar nesse ponto também. Mas, se rolar essa paixão, né? Também tem essa maneira de lidar com a saudade, né? E mudando para lá. É isso. E acho que, para fechar, a questão de programar uma volta, né? Por que não fazer mais um intercâmbio? Claro. Ou uma viagem, né? Levar pessoas. Não, lógico. Levar. E como a gente falou já, assim, é se programar, né? É tudo se programar. Sentar com a pessoa que está te atendendo, né? Com o seu especialista em intercâmbio, a gente de viagem, sei lá. E deixar ele te conhecer um pouco. Então, o que eu gosto de fazer? O que eu não gosto? O que eu espero? Como é a cidade? Como seria a cidade dos meus sonhos? Às vezes, a gente ouve muitas pessoas falando sobre Canadá, que está super em alta. Mas, aí, você chega, você vai meio que no impulso da galera. E você chega e, infelizmente, não tem nada a ver com você. Então, assim, fala realmente o que você quer, o que você está esperando, qual o seu objetivo. Tudo isso para quem está te ajudando para conseguir dar aquele match de você estudante com o destino ideal para que você tenha essa saudade que a gente tem também dos nossos intercâmbios e das nossas viagens, né? Sim, é um papel fundamental que o especialista que vai fazer com você. Então, no caso, a Monique está aqui para ajudar nessa escolha, né, Mo? Então, é muito importante essa escolha. Porque, por exemplo, eu, como eu já estava no meio para escolher, eu já tinha muita informação. Então, foi muito fácil. Mas, para quem não tem essas informações, é muito importante, muita conversa para que o especialista entenda o seu perfil e entenda qual é a melhor opção para você. Então, por exemplo, quando eu escolhi o Canadá no inverno, todo mundo falava Meu Deus, mas é muito frio. Mas como que você vai fazer? Você não vai aguentar. E eu falava, gente, eu amo o frio. Eu amo a neve. Então, vai dar tudo super certo. E, assim, deu super certo. Melhor impossível. De verdade mesmo. Então, escolhi a época certa, a escola certa e, com certeza, o destino certo que na época de frio mesmo. Então, eu vi muita neve, aproveitei muito. Mas isso é muito importante você entender o que você está buscando, saber também sobre a cultura. E é para isso que a gente está aqui, né, Mo? Que você está aqui. Exatamente. Exatamente. Eu faço a parte fácil, né, que é dar o match e a terapia faz a parte um pouco mais difícil, que é o home speak, né, que a gente já falou em outro vídeo. E o dia a dia, quando você chega ali no seu intercâmbio. Mas era esse o vídeo, né, Pif? Ficou faltando alguma coisa? Acho que não, né? Não, era mais isso mesmo que a gente queria falar um pouquinho de como lidar aí com a saudade. São só algumas dicas, né, que a gente separou para vocês, que é para ajudar a lidar com essa saudade e para vocês já irem pensando aí no que dá para fazer, se dá para voltar em um outro intercâmbio, se você quer de fato emigrar. Vamos colocar vocês para pensar um pouquinho, refletir, né, sobre essa saudade. Com certeza. Obrigada, viu, Pi, pelo seu tempo. Imagina. Por dedicar esse tempo para falar com a gente aqui. E é isso, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só mandar no comentário aqui embaixo do YouTube. Obrigada, viu, Pi. Imagina, obrigada. Tchau, pessoal.